Gente, tudo bom com vocês? Está começando um outro vídeo aqui no meu canal E esse vídeo é Meu primo tentando adivinhar o resto da música Eu vou botar a sua parte e ele vai ter que adivinhar as outras Então Já vai deixando seu like e me segue lá no Instagram Então vamos pro vídeo Então gente, a primeira música é Eu sempre te falei Eu não quis acreditar Não botou uma fé em mim Não adianta Você sempre se espera o meu coração Eu sinto por você Só uma coisa, amor Ressi Ressi Acertou a primeira Agora vamos pra outra Chacoalhando de MC Lelento Esse é o que ele sabe É mesmo? É mesmo? Na sua? Acertou gente Agora vamos para MC Kev e MC Davi Pra Inveja Tchau Essa foi eu esqueço do mundo E aí Fico todo dia falando Da minha vida Critiquando A minha Conceiva A minha Está me ajudando Só cinco picas Acertou Vai Fica Fica Agora é Mateus e Uri, eles é pra mim. Eu vou passar agora. Acerta. O Pepe é um menino. Acho que ele sabe mais que é eu. Acho que não. Agora vamos para MC Brinquedo Roça Roça 3. 3. 25. Acerta. Meu Deus. O Pepe e os outros estão esquecendo. Entendeu? Ah, agora é essa. MC Livre e MC Davi. Irmã, gostosa. Vai, Lucas. Eu fiz o jet com a irmã e tu não deixa. Tirei lá da queixa. Gente, do céu. Deixa eu ver. Eu vou bater a última música aqui, viu? Vou bater a última música aqui, viu? Levanta. Então, pronto. Ficou meu primo, né, Lu? Ele é meu primo, gente. Então, gente. Esse foi o vídeo. Ele tentando adivinhar as músicas. Tipo assim, que eu pousava e adiantava. Então, fala aí. Dá um like, gente. Descansa. Dá um like, gente. Se inscreve-se no canal e aperta o sininho. Ui, tá mais chique de que eu. Então, gente. Deve morar chegar a 400 inscritos para a gente chegar. Dá um like, se inscreva-se no canal e me siga lá no Instagram para chegar a mil seguidores. Então, tchau. Tchau. Tchau.